. 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 Baleado morreu no hospital Um quarto criminoso conseguiu fugir Esta foi a terceira vez Que bandidos tentaram roubar a moto Do policial militar A primeira com a morte de um assaltante Mostra pra gente aqui a foto Da arma de brinquedo E da arma de verdade Você está em casa, qual é a de verdade E qual é a de brinquedo Vamos ver se você adivinha Renato Lombardi, não dá Imagina só que a noite na mão do bandido Batendo no ouvido no teu carro Por isso que eu acho que Alguém tem que fazer alguma coisa A prefeitura tem que fiscalizar O governo tem que preencher A importação da água, a China, a Paraguai A grande maioria das pessoas Hoje assaltam a prescrição Penas mais severas pra quem comete crime Eu sou a favor De uma reforma no sistema penitenciário Nós temos que ter um sistema penitenciário Que recupere pessoas Isso é inteligente pra gente E cada 10 bandidos que entram Para o próprio penitenciário Quantos voltam a cometer crime? O barco? Hoje? Hoje? Não, a resistência é muito grande De cada 10 bandidos que entram E aí? Eu sou ele talvez Não, eu ouvi que a polícia Não, eu ouvi que a polícia A por首 eu não 260 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.